No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um projeto que eu acredito que possa entregar ótimos resultados no próximo ciclo de alta para os seus investidores. Mas antes de eu passar aqui todas as dicas, todos os dados que nós levantamos sobre esse projeto, já peço uma coisa para você se inscrever aqui no canal. Meu nome é Denilson Alves, vou pedir uma coisinha para você. Além de se inscrever, ative as notificações para receber os avisos dos nossos conteúdos. E deixe aqui nos comentários quais projetos que você quer que a gente faça a análise, beleza? Então a gente vai olhar a lista de projetos que vocês indicarem, vamos escolher um e vamos tentar fazer as análises de acordo com a nossa agenda aqui, beleza? Então hoje nós vamos falar de API 3, que foi uma das mais votadas, inclusive teve gente que entrou no meu Instagram e mandou lá os directs para eu falar sobre esse projeto aqui. E eu acho que esse projeto sim, pode entregar bom resultado. Primeiro, por conta do nicho em que ele está. O que você precisa saber de API 3? API 3 é um projeto que ele busca criar uma infraestrutura para oráculos descentralizados. Então assim, antes da gente falar mais sobre API 3, vamos explicar para vocês o que é oráculo aqui, mas bem rápido. Olha só, dentro da blockchain nós temos os contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes precisam se comunicar com a internet aqui fora, para validação, para validação de informação, segurança, tá? Sem essas validações, sem essas verificações, não tem como rodar as operações. Agora só dá para fazer isso através do que, pessoal? Desse mecanismo chamado oráculo, tá? E a API 3 é uma das principais fornecedoras desse serviço. Tá certo. Tem concorrente muito forte aqui nesse setor, como a Chilink, que é a líder do mercado. Então nós temos aqui, ó, principais tokens oráculos por capitalização de mercado, beleza? Como eu disse aqui, Chilink, né? Esse aqui é o ranking que ela está dentro do CoinMarketCap. Agora, dentro dos oráculos, Chilink é a primeira, né? E o preço explodiu, 11 dólares e 11 centavos. Maravilhoso, eu tenho um link na minha carteira, tá? Depois em segundo, Taylor, né? Terceiro, Brand Protocol, uma e API 3. Quer dizer, API 3 vem na quinta posição. O que a gente tem que olhar é a capitalização de mercado. Olha o tamanho aqui da Chilink, mais de 6 bilhões de dólares, né? Até, Taylor, 245 milhões, Brand Protocol 201, uma 112 e API 3, 108 milhões de dólares. Pessoal, pensa comigo uma coisa. O mercado de criptomoedas, ele está ficando mais maduro. Os institucionais, as empresas, os grandes players estão entrando na blockchain, tá? Quer dizer, tem muita empresa, né? Muito institucional investindo nesse mercado. E os projetos de estrutura, que são isso aqui, Oracle, tá? Isso aqui é estrutura. Por que estrutura? Por que é um projeto que resolve o problema, a necessidade de outros projetos. Então, você precisa ter essa estrutura aqui. O cara investir 100 milhões de dólares, por exemplo, numa link, não faz nem cócega. Eu já tinha dito isso esses dias aqui sobre outros projetos, né? Mas se o cara investir, por exemplo, 100 milhões de dólares numa API, galera, ele praticamente dobra o valor do token. Tudo bem? Tá? Então, a gente tem que entender que sim, projetos como esse são uma grande oportunidade. Pois o serviço deles é essencial. Necessidade você ter esse serviço aqui rodando. Porque senão, sem contratos, sem validação dos dados, né? Buscados lá na internet pra verificação, não tem DeFi, gente. Beleza? Então, isso aqui é um serviço muito importante. Então, sabendo disso, agora a gente vai pra alguns números da API3. Fornecimento máximo de tokens. O que é fornecimento? São os tokens que já foram emitidos. São mais de 125 milhões de tokens. Beleza? E em circulação, aproximadamente 86 milhões de tokens. Quer dizer, praticamente 70% desses tokens está em circulação. E agora a gente vai falar aqui qual vem sendo o resultado da API3 no ano. Um resultado parcial porque, por enquanto, a gente contabilizou do dia 1º de janeiro até o dia 30 de setembro. Ele abriu ali o dia 1º de janeiro a 1,01 dólar, tá? E fechou no dia 30 de setembro a 1,12. Então, olha só, gente. Um aumento de 10,30% do dia 1º de janeiro até o dia 30 de setembro. Bom resultado, tá? A parcial de outubro vem trazendo números melhores. Porque ele abriu no dia 1º de outubro a 1,12 e fechou até o dia 28. Resultado parcial, gente. 1,21. Quer dizer, um aumento somente em outubro de 8,33%. Então, olha só, né? Como projetos estruturados podem trazer bons resultados. E uma coisa que a gente tem que entender. Esse projeto aqui já valeu muito mais do que isso. Então, hoje, nós comprarmos API3 nesse preço aqui, se ele buscar a sua alta histórica novamente, é um crescimento de quase 10 vezes. Pois a sua alta histórica já esteve ali acima dos 10 dólares, pessoal. Bateu 10 dólares e 31 centavos. Se nós levarmos em consideração que o mercado de criptomoedas está mais maduro, que os institucionais estão voltando a investir aqui no setor, e que os projetos que trabalham com estrutura de blockchain são necessários e essenciais, apostar no nicho de Oracle, gente, é praticamente uma aposta que certa. E se eu tivesse que investir num setor, eu gostaria das Blue Chips. O que são as Blue Chips? São as empresas mais garantidas, as maiores, as mais fundamentadas. E se eu tenho ali um projeto que está em quinto lugar ali, com um bom marketing, com pessoas falando do projeto, sempre falando, sempre buscando informação sobre o projeto, está sim aqui a API3, uma boa aposta para investimento. Beleza, gente? Então, essa aqui é a minha opinião. Bom, eu acredito que a API3 pode sim trazer bons resultados, mas é sempre bom você ficar ligado, se aprofunde, estude o assunto, estude o projeto antes de colocar o seu rico dinheirinho lá. Beleza, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.